O que são eles? Um, dois, três, quatro Ah, passa a vez, Josh Que droga Olha, eles voltaram Foi É, voltamos Por que resolveram voltar tão cedo? Estávamos vendo TV e vimos... Um bando de universitários pirados dançando feito uns malucos E um cachorro E um cara peludo com uma garrafa de refrigerante E também tinha uma mulher cantando blues Eu conheço esse olhar E podíamos jurar que parecia ser aqui em casa Que estranho Ah, o que é isso? Nós não daríamos uma festa sem a permissão de vocês Bem Desculpe por não confiarmos em vocês Não duvidaremos mais de vocês Ei, e para nos redimir, por que não saímos para comer uma pizza? Beleza Ótimo Ah, ah, é... Tá, 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 tudo bem Só que antes, nós três precisamos fazer uma coisinha lá em cima Fazer o que lá em cima? Ah Tchau Eu já volto Mas que mistério será esse? Jovem e são loucos Nossa, quem será? Sim, podemos ajudar? Sim Senhor, não sabe que é contra a lei sediar um evento televisivo numa residência privada Sem autorização da prefeitura? Hã? Não sediamos nenhum evento televisivo Sim, temos evidências que mostram isso Tem um policial Mas eu não estou entendendo Pra onde vocês estão me levando? Espera Eu sou um homem do tempo Pronto? Estamos prontos Olá Tchau